Música 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 Olha quem fala mais de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Pense mais um pouco e tenha consciência Faço oração, se pegue quando eu ouçar Quem fala mais de mim vive me intimidando E não sabe motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na vida dele se vai e vem E esse outro mundo que eu consigo dar Deus deixou a cara a partir da visão E não olhar a vida do próximo bem Isso não faz bem do seu coração Com muita fé em Deus e com muita humildade Eu vou fazendo o tempo também Fazendo o que o José me mandasse lá Sem querer passar por cima tem ninguém Vai lá fazendo o que o José me mandasse lá Sem querer passar por cima tem ninguém Vai Vai Malvino e Sítio Conceição Largo do duro Vai dar pé a cara Bora com arrasar Vai Bora com arrasar Agora uma parceira do doro Por força de balançar Vou fazer o que o José me mandasse lá